Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e a Stablecoin mais duvidosa do mundo e também a mais usada começou agora a fazer reserva em ativos de alta volatilidade. Será que isso é uma boa ideia? E eu já vou adiantar que acredito que não. Bom, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixa um like nesse vídeo sem medo de ser feliz e assim você me ajuda pra caramba. E olha só, eu vou te convidar a conhecer o robô de operações que eu utilizo, que é o segundo link que está aqui na descrição. Eu mostro meus resultados, minhas estratégias e tudo mais lá no canal Marcos Eduardo. Então acessa aí que é o linkzinho com o vídeo completo já no canal que eu falo a respeito disso. Tendo dito essas informações, jovem gafanhoto, vamos comentar a respeito desse assunto. Então a gente sabe que a Tether é a stablecoin mais duvidosa, mais mutreteira, mais enrolada que a gente viu no mundo. Com exceção da UST que... chablau, né? Então a Tether, ela tem o conceito básico, explicando o conceito básico da stablecoin. Ela tem a ideia de ter, pra cada dólar em circulação, pra cada USDT em circulação, tecnicamente ela teria que ter um dólar guardado no bolso. Essa é a ideia. Só que daí, um procurador de Nova York levantou a bola e falou o seguinte... Ah, você tem? Então me mostra. E daí no dia seguinte, o pessoal da Tether trocou a frase que definia como que a moeda funcionava no site oficial. Então tava lá, pra cada dólar em circulação a gente tem um dólar guardado numa conta bancária. Daí, colocaram uma vírgula que mudou tudo. Ou em dívidas que outras empresas podem ter com a gente. E com isso descobriram que a empresa que é dona da Tether emprestou dinheiro pra uma empresa que era da irmã dela. Ou seja, eles trabalharam com... eles tentaram alavancar o capital assim como os bancos já fazem. Eu não... eu sinceramente não vejo problema em uma empresa fazer isso. O dinheiro é pra ela tá lá parado. Aliás, o dinheiro tá na mão da empresa e a empresa fazer o dinheiro circular por aí. Eu não vejo problema. O problema é não ser transparente quanto a isso. Entende? Então se você vai utilizar o ativo de uma empresa e está claro que ela utiliza parte dos fundos dos clientes para operar, pra girar, pra emprestar, enfim, pra mim não tem problema. Se tá claro, não tem problema. O que já me deixa insatisfeito é a mentira. É falar que tava parado e não tava. Entendeu? Ok. Aí tomou multa, apresentou extratos, mas os extratos foram apresentados de forma duvidosa por três vezes seguidas. Ainda tá nessa pendenga, tá sob vigilância. Não demonstrou os fundos como foi solicitado. Eles mostram o extrato, mas não mostram o extrato completo desde que começou tudo pra mostrar o que eles realmente fizeram. Entende? Então fica muito conturbado essa situação toda. E agora os caras me inventam de meter reserva em outros ativos. Olha, eu já ouvi uma frase falando o seguinte, onde passa o boi, passa a boiada. Eles estão começando a brincar com fogo. Por quê? O problema do SDT é o seguinte, é eles não conseguirem compensar a reserva pra cada... O problema do SDT, né? É não conseguir compensar a reserva. Esse aqui é o chato do projeto. Então, a partir do momento que você começa a comprar Bitcoin e ouro, você começa a causar uma oscilação gigantesca em tudo isso. Por quê? Só qualquer idiota pode abrir o gráfico do Bitcoin e ver que essa sem-vergonhice que eu opero, que eu trabalho, vai e faz uma valorização de 10 mil por cento no longo de alguns anos. Depois cai... Essa birosca caiu 80 por cento, depois sobe 50 por cento e como cargas d'água, você vai usar isso daí pra reserva de USDT. Se o USDT tem que representar o dólar, a reserva tem que ser feita em dólar. E eu penso que pra mim isso daí é o óbvio, mas os caras tão fazendo. Daí por que que eu falei onde passa o boi passa a boiada? Por quê? A alocação inicial é 4 por cento em ouro e 2 por cento em Bitcoin. 2 por cento não vai matar ninguém. Não vai mudar totalmente a coisa. Mas, eles falam, não, 2 por cento em Bitcoin. Daí, passa seis meses, o ano deu tudo certo, ganhamos dinheiro, Bitcoin valorizou. Quer saber? Vamos pôr 10 por cento em Bitcoin? Vamos pôr 10 por cento? Vamos. Mas, já que a gente tem Bitcoin, por que não vamos ter Ethereum também? Então, 10 por cento em Bitcoin, 5 por cento em Ethereum. Daí, quando você vai ver, tá um negócio lá, multi cripto, mercado tem uma despencada e ferra com tudo. É o que, eu acredito que vai acontecer. Só que, ainda, se eles estão fazendo de forma transparente e as reservas são realmente essas, pra mim também não tem problema. Se a pessoa não quer guardar em USDT, não guarda. Tá lindo, tá bom. Eu vejo isso como positivo. Só que, acredito eu que talvez fosse melhor criar um segundo produto, daí você faz lá uma stablecoin, não diretamente algorítmica, mas semi-algorítmica, chamemos assim. Então, colocaria 50 por cento da reserva em dólar e os outros 50 por cento em múltiplas criptomoedas, 20 por cento em Bitcoin, mais 10 por cento em Ethereum, 10 por cento em Avalanche. E aí, beleza. Mas, eles estão usando isso, estão começando a fazer uma movimentação no produto oficial. Então, do meu ponto de vista, eu penso que o Bitcoin tá indo no sentido de mercado de alta, tá subindo. Só que o intuito de uma stablecoin é ser stable, é ser estável, né? E, por consequência, você trabalhando com ativos de alta volatilidade, você não está sendo estável. Quando é pra você trabalhar com o seu próprio capital, seu próprio dinheiro, quando você tá trabalhando com suas próprias reservas, aí você põe em Bitcoin. É o seu próprio dinheiro. Mas, nesse caso, né, eu não vejo como positivo. Pelo menos tá rolando a transparência, que já é um ponto muito bom. Tá certo? Então, é isso, Jovem Gafanhoto. Antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso, sem medo de ser feliz. Tá certo? Muito obrigado e até mais.